Sacode a poeira Colocalidade no Brasil E de repente, de repente o sonhador Embalado na viola, o ser externo e ter com o som A morte da de um povo apegado Que deu volta em português e defendeu seu chão baixado Corria causas de um corpo agrupiar E longeia o paz em si, sobre o sertão no viramar Sua cena cruzilhada, lá o confundo Corresão das pés da senhora, em muito das meninas Que nunca desata o nó, só no destino tem o fernão do sol Sua cena cruzilhada, lá o confundo Corresão das pés da senhora, em muito das meninas Que nunca desata o nó, só no destino tem o fernão do sol Minha perreira, eu tiro o brilho do meu rosto Entra com o povo, esse povo é feliz Muito feliz, para gastar a terra, embolada, vira e mexe Valente que só peste, o nordeste é meu país Manda caro, é vida nesse solo sagrado Existe, vai a luta colorado Como guerreiro, até o cangaceiro fez chorar de emoção Ai meu coração, ai meu coração E puxa o fone, danado de mão Sacode a poeira, balanço espinhaço Sou cabra da peste, raiz do cangaço Dois pra lá, dois pra cá, pra ficar melhor Chegou colorado, a metade aqui só Sacode a poeira, balanço espinhaço Sou cabra da peste, raiz do cangaço Dois pra lá, dois pra cá, pra ficar melhor Chegou colorado, a metade aqui só A metade, moço, pra folia começar Até chega, senhor, se a veste não sonhar E de repente, num depenso me adora A larga, viola, o ser espelho eternizou A morte vibra de um povo apeleado Que deu volta em português Defendeu seu chão fachado Defendeu com muito orgulho De corpo a rupiar E roguei ao pade inciso Pro sertão no piramar Rua chama encruzilhada Olhe noção, minha saída Olhe noção, minha saída Para ir me cuidar de mim Herança sagrada Que nunca desata o nó Sou nordestino, tenho fé na mão do sol Lua chama encruzilhada Olhe noção das pernas da santa Olhe no cuide de mim Herança sagrada Que nunca desata o nó Sou nordestino, tenho fé na mão do sol Nem aperreio, tira o brilho do meu rosto E pega um pouco, esse povo é feliz Arrasta pé, embolada, vira e mexe Valente que só preste O nordeste é meu país Manda caro É vida nesse sono sagrado Existe, vai a luta colorado Até o cangaceiro fez chorar De emoção O coração dispara E puxa o fone Lá na dor de pão Sacode a poeira Balanços, pinhaço Sou cabra da beijo Raiz do cangaceiro Doçalados pra lá Pra ficar melhor Chegou colorada Lá na dor de pão Lá na dor de pão Sacode a poeira Balanços, pinhaço Sou cabra da beijo Raiz do cangaceiro Doçalados pra cá Pra ficar melhor Chegou colorada Lá na dor de pão Chegou colorada Lá na dor de pão Chegou colorada Lá na dor de pão Que só, que só Essa parte que me emociona